Música 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 สวัสดีครับ วันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับ กับการเปลี่ยนท้ายสั่นนะครับ ก็สำหรอวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกับรุ่นพิเศษเลยนะครับ เป็นตัว Ninja 650 นะครับ ก็ตัวนี้เขาจะไม่ผลิตแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนท้ายสั่นกันนะครับ ตัวนี้ก็ติดตั้งได้ง่ายๆเลยครับ Vamos ver a mais. Para que eu tenha um novo tipo de Tysons, tem um 4 tipos de Tysons. Eu vou ter um tipo de Tysons para ver a Tysons. Temos um tipo de Tysons para ver a Tysons. E também pode ter um tipo de Tysons. Temos um tipo de Tysons para ver a Tysons. Não é um tipo de Tysons. Então eu vou ter um tipo de Tysons para ver. Vou ter um tipo de Tysons para ver. Por favor, eu vou ter um tipo de Tysons Temos um tipo de Tysons para ver. Temos um tipo de Tysons para ver. Esta é a 650, Eu vou ter um tipo de Tysons para ver. Tem a Tysons que utilizar um tipo de Tysons para ver. Bút ou seja pick um não-trô-meia Então, o último encontro-câmbio com um não-trô-meia Atmosso o primeiro encontro Então, o bút podia ser um você. Pra onde deve ser o próximo encontro-câmbio Vamos fazer uma coisa mais antes, um ponto. Então, vamos fazer isso aqui. Não precisamos fazer a ponta de ponta. Por que o final, vamos fazer a ponta de ponta. Vamos fazer isso aqui. Vamos usar a ponta de ponta, então vamos usar a ponta de ponta. Seguindo, vamos fazer o que eu vou fazer. Por isso, nós precisamos escolher uma área mais rápida. Nós precisamos fazer uma área mais rápida. Agora eu vou fazer uma área mais rápida. Agora eu vou fazer uma área mais rápida. . 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 สำหรับตัวขายลืดในรูใส่ขาบไฟเลี้ยวไว้ให้นะครับ เป็นรูของไฟเลี้้วแต่งทั่วไปใส่ได้ทุกแบบเลยเนอะ ก่อนเดี๋ยวเนี่ย้วผมใส่ตัวไฟเลี้ยวให้ดูกันด้วยนะครับ Essa é ação de fogo na frente aqui. Essa é ação de fogo na frente. Vou dar uma olhada para trás de trás para trás. Essa é ação de fogo para trás e vamos fazer essa caça. Sustar o fogo na frente aqui, é preciso dar uma olhada para trás. Não tem nenhum olho para estar bem E o sinal de máquina para estar aqui no celular Mais que está aí no celular E o sinal de máquina Às marav行! Para o Tyson de Watthado, eu estou criando Nissan Ninja 650 Eu estou criando essa Fastenada Earta paraiar o outro novo sits comigo apenas 2 planos Tensgue Jou de Nost E o que eu digo é que eu já sei mais que eu posso usar o carro e o carro tá ville, é que é tudo mais difícil para você estar o carro. E o que eu digo é isso é difícil de usar o carro. E pode tomar o carro e pode ser feito. E também pode ser para que o carro tá pelas que eu quis ter seu carro, Então, esse é o sistema de ter vestido, não precisa de forma. Ele vai se preparar para o sistema de ter vestido para o sistema de ter vestido. Então, ele vai se preparar a ter vestido. O sistema de ter vestido está disponível no time. O sistema de ter vestido está disponível pela marca NINJA 650. É o sistema de ter vestido. Já se tornou o próximo vídeo, não esqueça de compartilhar o vídeo sobre o vídeo. Se inscreva no canal e inscreva-se no canal. Se inscreva no canal e inscreva-se no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. de cada um de cada um de cada um.